Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O Ministério do Desenvolvimento Social reajustou em 15,3% o valor repassado pelo Governo Federal aos municípios participantes do programa Criança Feliz. A transferência é feita de acordo com a quantidade de crianças e gestantes acompanhadas e o reajuste já vale para o mês de abril. Com isso, o repasse às prefeituras chega a R$ 75,00 por pessoa atendida. Mais de 2.600 municípios aderiram ao programa e quase 2.000 já realizam as visitas domiciliares. As ações são voltadas a gestantes e crianças beneficiárias do Bolsa Família com idades entre 0 e 3 anos e aquelas de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada. Preocupação com o bullying leva o Ministério da Educação a defender o Pacto Universitário pela promoção do respeito à diversidade, da cultura, da paz e dos direitos humanos. O objetivo é superar a violência, o preconceito e a discriminação no ambiente escolar. O bullying é a prática de atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidas, cometidas por um ou mais agressores contra uma determinada vítima. Em outros termos, significa todo tipo de tortura física ou verbal que atormenta vítimas no Brasil e no mundo. Geralmente, a autoestima está prejudicada, a autoconfiança, a questão de eu não sou merecedora de fazer isso ou aquilo. A pessoa pode entrar numa depressão e nem saber que foi por causa do bullying que ela sofreu. Sendo criança, ela não consegue se defender. Então, ela vai sentir os prejuízos na adolescência ou na vida adulta. Com dificuldades no trabalho, de realizar, nos estudos, na profissão. Então, traçam marcas profundas que a pessoa se dá conta mais tarde. Preocupado com a questão, o Ministério da Educação propôs às instituições de ensino superior um pacto pela paz e de respeito aos direitos humanos no ambiente escolar. Mais de 330 instituições já aderiram ao pacto e vão capacitar professores da educação básica na mediação de conflitos. É uma situação preocupante em todo o país, sabemos disso, a questão da violência. Nós vivemos isso em nossa sociedade, em nosso país. No caso das escolas, nós temos uma preocupação muito grande de trazer para dentro da formação dos estudantes, seja as crianças da educação básica, os jovens e adultos da educação superior, a temática da valorização do respeito à diversidade. Porque isso significa respeitar o outro, isso significa avançarmos em uma cultura de paz, isso significa em refletirmos de que precisamos ter um ambiente de convivência mais plural. Agora há pouco, o presidente Michel Temer deu posse a dez ministros, entre eles o da Fazenda, Eduardo Guardia, do Planejamento, Esteves Colnago, e da Educação, Rocieli Soares da Silva. O presidente destacou o legado deixado pelos ministros após dois anos de governo. O nosso objetivo é construir um novo Brasil, especialmente não interromper aquilo que foi feito até agora. Por isso que, com o auxílio do Congresso Nacional, na convicção de que o Congresso não é um apêndice do Executivo, mas, ao contrário, é um parceiro do Poder Executivo, nós governamos juntos. E isso é que deu resultado. Portanto, vamos completar a obra que começamos. O governo tem rumo, nosso país tem rumo. O novo Brasil voltou e veio para ficar. Muito obrigado, senhores. O programa Avançar foi criado pelo governo para concluir e entregar mais de 7 mil obras que estavam paradas em todo o país até o fim desse ano. Um dos empreendimentos retomados é o residencial Canto da Serra Imperatriz, no Maranhão. Nessa terça-feira, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal anunciaram a liberação de recursos para finalizar 2.920 moradias nesse conjunto habitacional. O Ministério das Cidades liberou mais de 73 milhões de reais do Fundo de Arrendamento Residencial, que vão se somar a quase 171 milhões de reais que já foram investidos no empreendimento. Essa retomada de obras na cidade de Imperatriz, no Maranhão, é muito simbólica. Primeiro porque prestigiamos, acima de tudo, aquelas pessoas que não têm a sua casa própria, que tanto esperam por ter o seu teto. E também porque fomos duramente criticados em uma obra que iniciou-se sem planejamento, sem os corretos projetos e que não só problemas na obra, mas problemas também outros que agora nós estamos corrigindo, acredito eu, definitivamente. As obras do Residencial Canto da Serra iniciaram em 2014, já se passaram mais de 3 anos e até agora as quase 12 mil pessoas que seriam beneficiadas ainda não receberam as chaves dos imóveis. Ao todo, são 7 condomínios da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, destinada a famílias com renda mensal de até 1.800 reais. O Maranhão, infelizmente, tem uma carência muito grande no que diz respeito à habitação. E a gente tem em Imperatriz também uma fatia considerável dessas pessoas que não têm habitação. Então, assim, é de muita importância e mais do que na hora a gente dá essa resposta para o povo do Maranhão, para o povo de Imperatriz. Essas famílias que já estão escolhidas passam ali na frente, todo dia, querendo estar em sua casa própria e não viu essa perspectiva. Com essa retomada da obra, essas famílias passam a ter um novo momento, essa felicidade que é proporcionada exatamente por essa maneira responsável de retomar essas obras e entregar essas obras para o povo de Imperatriz, em especial aí para o estado do Maranhão. A conclusão do residencial em Imperatriz foi incluída no programa Avançar, que está retomando mais de 7 mil obras que estavam paralisadas em todo o país. Quando iniciamos o programa Avançar, havia-se quase 75 mil unidades habitacionais paralisadas. Nós estamos em aproximadamente 50 mil já retomadas, no caminho para que consigamos este ano retomar todas as moradias que estejam paralisadas para concluir. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E até a próxima! Obrigado.